Reforma tributária, gestor Luiz Stuberger criticou ontem à noite a proposta da reforma, criticou o aumento da carga tributária que complica ao invés de simplificar e o que deve afetar em especial construtoras e incorporadoras. Essa reforma, você acha que realmente pode prejudicar o setor? Como que você está aí enxergando essas mudanças propostas? Eu acho que sim, eu acho que tem potencial de afetar bastante tanto as incorporadoras como os shoppings, talvez até mais os shoppings, porque ela fala explicitamente desse setor. Ele fala que, basicamente, empresas que estejam em SPS, que tenham mais de 50% da sua receita advinda de aluguel, tanto residencial quanto comercial, elas têm que sair do lucro presumido e ir para o lucro real. Então, menciona exatamente o setor de commercial properties, e o presumido, não presumido, essas empresas, elas pagam por volta de 20% de imposto. Se fosse para o lucro real, começaria no 34% e, eventualmente, caminharia para o 29% de taxa de imposto do EBT, ou do Laíra em português. Então, certamente ruim para esse setor de shoppings e propriedades comerciais. Para as construtoras, é uma discussão um pouco mais acalorada e com mais pontos de interrogação, porque a lei não é muito clara sobre ela no ponto de tributação de dividendo intercompanies. Então, a lei, ela está claro que dividendo para fora da companhia vai ser tributado, mas tem muito dividendo intercompania também. Todas as incorporadoras, elas são, a grande maioria, ela tem várias SPAs, Sociedade de Propósitos Específicos, em que cada uma dessas SPAs é um projeto. Então, quando o dinheiro dessas SPAs sobe para holding, se isso fosse tributado, seria muito ruim, porque, basicamente, você teria que mudar todo o esquema de como o setor é disposto entre SPAs e holding. Isso poderia, inclusive, dificultar o patrimônio de afetação, que é algo que tirou muito risco do setor, que é algo que faz com que os compradores de imóveis na planta, eles tenham muito mais certeza de que eles vão receber aquele imóvel, e até em caso de quebra da construtora, que eles que vão ser as pessoas primeiras que vão ter direito àquele ativo que está sendo construído, né? Porque se você acabar com essa entidade legal que se chama patrimônio de afetação, você acaba indo para algumas coisas que aconteceram nos anos 90, por exemplo, com a Encol, que era uma companhia antiga lá dos anos 90, que quando ela quebrou, basicamente, quem conseguiu os ativos primeiro eram os bondholders da companhia, e não as pessoas físicas individuais, né? Porque, obviamente, os bondholders, às vezes, eles têm departamentos legais, etc. Então, eu acho que pode trazer uma confusão enorme para o setor. É um tema muito árido, tem vários termos, tecnicalidades, enfim, que até os advogados primutaristas ainda não têm todas as respostas a respeito, mas, em termos gerais, exatamente. Para shopping, é claro que, muito claro para a gente, que vai aumentar a tributação. Para as incorporadoras, parece que é um efeito não intencionado que eu imagino que vai ser mudado, tá? Nesse ponto das incorporadoras. Então, é difícil de ver algo bom para o setor aqui, dessa reforma. E também tem os fundos imobiliários, que também vão ser tributados no dividendo, que até então, as pessoas físicas não eram tributadas no dividendo no fundo imobiliário, né? Então, é isso. É um tema contencioso e tem mais água para rolar, né? Certamente. Sim. Sim.